Pra você falo tudo no fim de cada noite Dispone o meu dia, a escritora ironia E você fica mudo nesse mundo só teu Cheio de fantasias Eu só deito contigo porque quando me abraças Nada disso me importa Coração, abre a porta Sempre que eu me pergunto Quando vou te deixar, me respondo Nem importa Nem importa